Os Tarkatanios, a muitos extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatanio à colmeia Kaitin perdida, o lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobrir. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Krônika e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um hosteque como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kanda Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é, Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam a colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendiem tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Não, não, não. Pegue ela. Não. Deus, então, é verdade? É isso que eu me torno. Colpe sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Fight! Pode levantar devagar. E ela lutou. A opressão dele tem quebrar. Alguém. É uma pena que Azure agradece. Seja ouçando. Não. É uma pena deate de Kitana. Seja ouçando. Não, ela está preocupada pela sociedade. Seja ouçando em uma camada. Para quem está lá em 2. Seja ouçando. Agora, não tem que pegar. E a vez. O que é isso? Quando somos chamados para algo maior, temos de servir Você sangrará por sua traição, devorado Esta viagem apenas pelo bem da colmeia O que é isso? É melhor fugir, devorar Kotal é meu FIGHT Tchau. 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 Quer sobreviver? Diga onde encontramos Shao Kahn. Fantasmas do passado. Devorah falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Quint astrologia dia Pan, Celia. Tchau, Tchau. É Denise站ys aqui. Tchau, gente. Não. Tchau, Altamara. Tchau, Altamara. Não vamos te machucar. Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn? Pag-darei Shao Kahn. Corra! Comigo! 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 Tchau, tchau. Todos esses anos e você continua a usar as pessoas para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Antes de Shao Kahn me encontrar, os exoterranos odiavam Snaknata. Hoje eles nos temem. Me diga se isso não é progresso. Fight! Fight! Vamos lá. Vamos lá. A diferença entre medo e respeito. Enfileire eles e execute-os. Vamos lá. 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 O que é isso? Pode levantar devagar Seu coração endureceu, Kotal O que é isso? Pode levantar devagar Agora é muito tarde Cupe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas A decapitação de Shinnok foi o golpe final Você é um bastião das virtudes Deveria querer expurgar o mal Eu obedeço a minha mãe Você foi gerada por Crónica Como meu irmão Shinnok Da sombra para a minha luz A natureza requer equilíbrio Equilíbrio é perfeição Você se desviou do seu papel E tornou o equilíbrio impossível Por isso não há lugar pra você na nova era Você vai fracassar Kotal Kahn foi capturado, Raiden O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças Enquanto minha mãe termina o trabalho dela Não subestime os guerreiros do plano terreno Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais Tinham almas boas Cara, esses braços são um avanço Vou dar o troco na próxima vez que viro o Ermac Ah, eu já dei o troco nele Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas A Kessie contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível Não me vejo como o marionete do Shinnok Mas ela disse que eu voltei a mim A experiência assombrou meu pai Mas aí ele... você conheceu a mãe Ela te trouxe de volta à vida O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso Ela era tudo pro meu pai Ela morreu ano passado Desde então, meu pai ficou na fazenda Se sente seguro lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau